Boletas e borboletas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vou fazer bem rapidinho, se não, na verdade, você vai cortar tudo. Então, vamos lá. A review da minha mochila nova que eu ganhei. Ela é bonitinha, né, gente? Cheia de coração e ela é bem grande. Um, dois, três, quatro, ó. Bastante, né? Aqui dentro eu já coloquei meu material escolar, né? E ela é de carregar nas costas. Ela é bem bonitinha, né, gente? Eu amei ela. E eu queria dar um pequeno aviso também. Que é, quando nós chegarmos a 40 inscritos, eu vou mostrar meu rosto no canal. E, então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, apertem, pra não perder as notificações. E, desculpa que eu tô meio rouca ainda. Mas, eu tô melhor. Beijos e tchau. Até o próximo vídeo.